Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vazio anda a custa Final de semana, na caça de praia, só gastando granto, na maior gandaria Vai pra balada, dança, bate, estaca, com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 só no filé Burguesinha, 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 tem o que quer Burguesinha, 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 no croissant Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai lua na pista Final de semana, na caça de praia, só gastando granto, na maior gandaria Vai pra balada, dança, bate, estaca, com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Ô burguesinha, 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 burguesinha Ô burguesinha